É De Noite, com Danilo Gentili. No programa de hoje, Raquel Scherazade. E a estreia do quadro de vergonha alheia, o mestre mandou. E o conjunto cantante, o Trajia Rigor. Recebam ele, que está três noites sem dormir. Danilo Gentili. Boa noite! Boa noite! Estamos na escola? Todos sejam bem-vindos ao De Noite. Hoje tem a presença de Raquel Scherazade aqui. E também tem a presença do cara que ainda não parou de fazer Harlem Shake até hoje. E aí Até quando esse cara vai ficar fazendo isso? Não sei, viu? Tem internet lá, meu? Essa semana um drone despejou um pacote de cocaína dentro de presídio em São Paulo. A gente tem aqui alguns exemplos de como os bandidos estão se beneficiando cada vez mais da tecnologia. Já tem até um aplicativo para classificar drogas. É o Loló. Tem também o tablet exclusivo para traficantes. Olha, é o iPod. Tem também o videogame preferido dos viciados. É o Nintendo Wii. Lembrando que o Nintendo Wii já vem com jogo incluso. É o Super Marley Brothers. Composto de gasolina na Zona Sul de São Paulo virou notícia depois de ter sido assaltado mais de mil vezes. Que vitória, hein? É. O número de assalto nesse posto já é maior que o número de piadas de gordo que eu fiz com o Mingau até hoje. Já bateu. Os assaltantes já estão tão íntimos dos frentistas que quando a polícia pede retrato falado, eles mostram a foto do ladrão no perfil do Facebook. A câmera de segurança do posto registrou imagens do milésimo assalto. Olha, vamos ver como foi. Aí, mano, isso aqui é um assalto, cara. Assalto, assalto. Peraí, cara. Não, assalto não. Isso aqui é o nosso assalto número 1. E o pará. Aqui, assalto número 1. Você pergunta... Vai, perdeu, perdeu. A promoção, né? Estava na promoção essa assalto. É, e parece que já tem mil e um, né? Isso. Todo dia é dia de alguma coisa. Tem o dia do amigo, tem o dia da Sócrates, tem o dia internacional da mulher e muitos deles são inúteis. Mas alguma dessas datas homenageiam grandes profissionais, como, por exemplo, o dia da bibliotecária, que é comemorado hoje. Hoje é o dia da bibliotecária. Vocês sabem o que é uma bibliotecária, né? Aquela mulher que fica na biblioteca. É aquele lugar cheio de livros. Livro? Alguém? Você sabe o que é livro? Ninguém? Ok, enfim. Hoje é o dia da bibliotecária e o Murilo Couto foi prestigiar essa profissional tão querida por todas. Oi. Tudo bem? Quem é a bibliotecária? É a Eliana. Ela está? Tá. Posso falar com ela? Ok. Oi, Eliana. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns. Obrigada, mas pelo quê? Pelo seu dia. Bibliotecária. Ah, sim. Obrigada, viu? Hoje é o dia da bibliotecária? Isso. Parabéns. Qual é o teu nome? Eliana. Parabéns. É uma data realmente muito importante, tá bom? Pessoal, eu não sei quem sabe aqui, hoje é o dia da bibliotecária. Então, por favor. É um dia muito importante para todos, tá legal? É um dia muito importante. É o dia dela. Eliana, a bibliotecária, pessoal. Vamos lá. Por favor. É um dia muito importante. Bibliotecária. Bibliotecária. Sim. Bibliotecária. Eliana, é você, Eliana. Bibliotecária. Vem aqui, vem aqui, me ajuda. Bibliotecária. Aqui tem um bando de livros organizados em harmonia. Aqui tem um bando de livros organizados em harmonia. Bibliotecária. Vem. Bibliotecária. Parabéns pelo glúten. Bibliotecária. Bibliotecária. Vamos embora, gente. Tchau, chega, chega. Acabou. Acabou? Chega, vamos embora. Parabéns a todas as bibliotecárias de todo o Brasil. Continuando de noite. Pô, cara. Pô, meu chinelo quebrou, cara. Mas tu sabe alguém que poderia me ajudar? Nossa. Eu acho que esse é um trabalho pra ele. Roger, o homem do QI 200. Olha aqui, Roger. Quebrou. Quer ver? Olha, quebrou. Ah, isso é simples. Deixa eu ver só. Ah. Ah, o que faz? Um prego. Enfia aqui assim. Ah. Daí, dá esse arremate aqui com o prego. Pronto. Roger, o homem do QI 200. Foi, é simples, né? Para você, Roger. Para você. Está na hora de chamar a nossa entrevistada da noite, Diguinho Coruja. Vamos receber ela, a âncora que poderia ser uma sereia, Raquel Gerazade. Raquel Gerazade, muito obrigado por vir. Muito obrigada por me convidar. Seja bem-vinda ao SBT. A gente queria muito que você viesse, você está aqui com a gente. Eu também queria muito vir, estou aqui com vocês. Que legal. Você gostou do tema que o Tradi tocou pra você? Adorei. Gostou? É o tema da minha terra. É. Paraíba masculina. Paraíba masculina. Mulher macho, sim, senhor. É? Você acha mulher macho, sim, senhor? É, é porque a gente, as pessoas talvez confundam, né? Mulher macho, mulher masculinizada. Talvez vocês aqui do Sudeste pensem que é isso. Mas não tem nada a ver. Mulher macho é que, mulher corajosa, né? Mulher de atitude. De atitude, de opinião, né? Mas você é uma jornalista e por isso uma entrevista vai ser bem séria com você. Tá? Primeira, preciso fazer perguntas inteligentes. Temos uma jornalista aqui. Primeira pergunta. Você escolheu o nome Xerazade porque queria apresentar mil e uma noites no telejornal? Viu o que eu fiz? Eu peguei o Xerazade e falei, você reparou? Ah, a gente faz humor aqui. É Xerazade mesmo o seu nome? Como é que escreve? Isso. S-H-E-H. S-H-X-I, de X-I-R-A. É, S-H-E-E, S-H-E, H-E novamente, R-A-Z-A-D-E. Ah, tem um H, tem um X-I-R-A-Z-A-D. É, só que o H seguinte é mudo. Tá. É um nome árabe, na verdade é um segundo nome e foi uma homenagem da minha avó. Ela gostava de literatura estrangeira e ela leu as mil e uma noites, ficou encantada e queria que meu nome fosse Xerazade. Minha outra avó queria que meu nome fosse Raquel. Então, meu pai, muito político, uniu o útil, o agradável. As duas. Raquel é o nome judeu, não? Raquel é o nome judeu. Isso. Era o nome árabe. Árabe, exatamente. A sua filha tem o nome judeu também? Tem, Rebeca. Rebeca. E não tem nenhum árabe? Não, árabe não. Tá bom. Você não tem descendência árabe? É só porque sua avó gostava do livro? O meu avô é descendente de árabe. Ah, tá. Você falou e eu não ouvia isso? Não, eu não tinha falado antes. Ah, que bom. Você pulou o carnaval esse ano? Não. Não pulou? Pulei. Pulou? Bloco do Unidos da Redação. Tá bom. Eu saí com bloco na rua esse ano, joguei na cabeça de quem eu vi sambando. Você adora carnaval também? Eu adoro, eu amo carnaval. A Juliana passou o carnaval com você. Foi. A gente mostrou. Foi ótimo, super legal. Cadê? Peraí, não, não. Pra gente mostrar agora, eu faço assim. Ah, ele desce. Vamos ver a Juliana passando o carnaval com a Xerazade. A Chata, né? É. Vocês me fizeram fazer um papel de A Chata. Você não gosta de carnaval mesmo, é só lenda? Não, eu já brinquei carnaval. Eu gostava de carnaval. É porque ficaram que você não gosta de carnaval? Porque você ficou bastante conhecida com um vídeo que você dá uma opinião sobre o carnaval, não é? Isso. Quando eu comecei a ver o carnaval sob a ótica jornalística, quando eu comecei a cobrir o carnaval como jornalista, eu comecei a questionar mais o carnaval, se ele tinha mais diversão ou prejuízo, o que ele trazia para a sociedade. E aí eu fiz aquele comentário baseado nessas experiências. A gente tem um trechinho dele, vamos ver. É uma festa popular. Balela. O carnaval virou negócio e dos ricos. Que o digam os camarotes VIP, as festas privadas e os abadais caríssimos chamados passaportes da alegria. E quem não tem dinheiro para comprar aquela roupinha colorida, não tem também direito de ser feliz? Esse vídeo te deixou muito conhecida? Isso. Muito mais porque você era conhecida ali onde você apresentava o jornal. Isso, meu jornal tinha uma repercussão local, regional. Te deixou nacionalmente conhecida? Isso. Mais para o bem ou mais para o mal? Mais para o bem, né? Graças a um telespectador, o Ivaldo Lima. Foi ele que postou no YouTube e do YouTube as pessoas começaram a compartilhar nas redes e aí chegou até o conhecimento do nosso patrão, do Silvio, e ele mandou me chamar. O Silvio também não gosta de carnaval. Acho que não. É de Miami, né? Mas vem cá. Eu achava, você está dizendo que fez a sua opinião no telejornal porque foi uma visão jornalística sua. Mas eu achava que era porque você é do metal que você não gostava de carnaval. Você é metaleira, não é? Eu gosto do Iron Maiden. Você gosta do Iron Maiden? Gosto. Você manja de metal mesmo? Bom, eu sou tão fã do Iron Maiden e comecei a acompanhar o grupo quando eu tinha 12 anos. Então faz um tempão, né? E... Quantos anos você tem, delicado? Eu tenho 40. 40? Quantos anos você tem, Diguinho? 33. Tá bem, Diguinho? Eu quero ver se você entende mesmo de metal. O Klein vai tocar uma música. Eu quero ver se você adivinha que música que é. Adivinhou? Coloca mais um pouquinho, Klein. Mais um pouquinho. Segunda nota. Eu sei qual é, mas estou esquecida. Você sabe qual é, mas não lembra? Eu só sei qual é, mas não lembra. A gente pode voltar depois. Agora a próxima música com uma nota, Klein. Qual foi a música? Desculpa, se você não adivinhar que música é essa. Posso ter mais nota? Sacaralho, vamos lá. Vai. Ih, tô mal, hein? Não sabe? Tudo bem, vamos para a próxima. Dá uma lambuja para ela. Ah, esse é o próximo. Esse tem. Nossa, manda bem, hein? É o Wasted Years. Do álbum Somewhere in Time. Certinho. Boa. Tem mais uma? Tem mais uma? Não, não. Mais uma, a última. Tô mal, hein? Tá mal. Olha, qual era, Klein? Rainbow in the Dark. Rainbow in the Dark. Do deal. E a primeira? A primeira é Evil Dead Men Do. Do Iron Maiden também. Olha, Raquel, desculpe. Eu sei, é porque eu sou péssima de lembrar título de... A gente tocou três músicas, você acertou uma. Vou ganhar, cara. Tô mal, hein? Eu vou jogar, você vai tomar, vou jogar água na sua cara. Ai! É mentira, não tem nada. Eu sou um brincalhão, sou um brincalhão, tô brincando. Meu bem. Eu brinco, ó, não tinha nada, eu tô brincando. Você, é verdade que você... A sua também? Não tem. Você ia jogar em mim, né? É verdade que você, na adolescência, porque pegam muito no seu pé. Estão pegando hoje muito no seu pé, então... Pegam muito. Mas na sua adolescência, é verdade que você era comunistinha? Você era esquerdinha? Olha, eu acho que como a maioria dos brasileiros, a gente teve uma... Eu era também de esquerda. Hoje você se considera alguma coisa ou jornalista não tem que ter lado? Você é do jornalismo imparcial. Não, eu acho que o jornalismo, na obtenção da notícia, ele tem que ser imparcial. Mas o jornalista não é um ser imparcial, né? É um ser de opinião, claro. É um formador de opinião. E um formador de opinião sem opinião é o quê? Existe. Agora, você tá desde 2011 dando a sua opinião no SBT. Foi em 2011 que você entrou? Em 2011. Só que só ultimamente o pessoal tem pegado muito no seu pé. Por quê? Você já parou pra pensar por quê? Eu acho que a gente tá em prévias de eleições, né? Eu acho que a intolerância costuma ficar mais forte nesse período, né? E eu acho que é isso. Pode ser isso, né? Mas você não acha que às vezes pode ser recalque porque você é gatinha? Não, nem que sou. Não, acho que não é isso. Eu acho que existe, sim, uma tentativa de intimidação da opinião, da opinião livre, do jornalista independente e eu acho que a gente tem que lutar contra isso, né? Censura nunca mais. Mas você sente que existe uma pressão contra a opinião que não é da situação? As opiniões divergentes, sim. Opinião que não é da situação, você sente que tem uma pressão? Eu não sou a única a sentir isso, né? Eu tenho colegas que sentem essa mesma pressão e até uma espécie de ataque sistemático nas redes sociais. E eu vi que eu não estou só. Nesses momentos, eu vi que eu não estou só. Outros colegas também de posicionamentos parecidos com os meus também sofrem esse tipo de pressão. É verdade. Agora, o último comentário seu que causou um rebuliço tremendo foi o do que amarraram o garoto no poste, não é isso? Aí começaram a falar, não, que ela acha que tem que amarrar a gente no poste mesmo. Explica. Você acha que tem que amarrar a gente no poste mesmo? Não tem? O que que falaram de errado com você? O que que falaram de certo? O que você quiser. Olha, a coisa mais certa que eu vi na internet foi o seguinte. O que ela quis dizer foi exatamente o que ela disse. que é compreensível que numa sociedade que não encontra meios de se defender, num estado omisso de segurança, sem segurança, é até compreensível que o cidadão ache que ele tem que fazer o papel da polícia, ele que tem que prender o cidadão. Então, e até isso é um direito. Você usou essa palavra que é difícil, compreensível. As pessoas não compreenderam. As pessoas não compreenderam o que é compreensível. Você acha que é compreensível que as pessoas não compreendam? Eu acho que é compreensível, o ruído de informação é compreensível. O que não é compreensível são os ataques mal intencionados para tentar denegrir a imagem do profissional de imprensa. Eu quero te perguntar, você acha que realmente entenderam errado o que você falou ou fingem que entendem errado para poder atacar? Opção 2. Opção 2. Então, para fechar o assunto, você acha que a gente pode amarrar a gente em poste? Não, acho que nós temos instituições sólidas no Brasil. Nós temos um poder judiciário. Nós temos polícia. E nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Mas o cidadão brasileiro, ele tem o direito, a autoridade policial, ela tem o dever de prender uma pessoa em flagrante. Mas o cidadão brasileiro, qualquer cidadão brasileiro, tem o direito de prendê-la também. Prender, não é espancar. E é isso, isso está no código penal, é um direito de cidadão. Mas você não é a favor de fazer justiça com as próprias mãos? Tipo, eu não fui com a cara de alguém, eu posso prender no poste? Não, claro que não. Então solta, Juliana. Isso é crime. Crime de cárcere privado, hein? Não pode. Você gosta de ser chamada de polêmica ou te incomoda? Eu estou meio que falando, mas também me chamam de polêmica, eu não estou fazendo polêmica, eu estou fazendo piada. Não te incomenta, você fala. A palavra fica muito fácil, né? Enche o saco? Nem enche o saco. Nem me incomoda, nem deixo de incomodar. Eu acho que é a forma que as pessoas veem, né? Às vezes ela não está acostumada a ouvir determinados posicionamentos e quando ela vê, ela acha que ele é polêmico. Mas eu não acho que meus posicionamentos sejam polêmicos. Eu acho até que eles são bem... Eu acho que muitos deles acabam repercutindo um sentimento da própria população, da maioria da população. A indignação frente à corrupção, a violência. Você tem... Eu não aprendi a falar essa palavra direito, repercutindo. Falei certo? Falou. Falei? Falou. Yes. Você já acabou repercutindo em mídia internacional, inclusive. The Guardian, onde mais já te citaram. Forbes já te citou. Onde mais está Forbes, é o país. É o país. E uma mídia aí cubana que a gente não conta, né? Que é estatal. Às vezes você fica bem à vontade em telejornal, que você até acaba cantando, não? Cantei, né? Um pouquinho. Tem aqui. Foi lindo. Foi. E quem se interessa se o hospital foi feito para durar ou se foi inaugurado para promover o governador do Ceará, o show de Ivete foi maravilhoso. E o povo segue dançando, dançando. Mas é isso que nos resta fazer, dançar, né? Diante de tantos abusos, diante de tanta corrupção, né? Pois é. Mas na primeira vez, eu já vi você cantando... A Kailice só cantou o finzinho da música, dançando... Eu já vi você cantando um funk inteiro já. Não, um funk não. O quê? Eu? Eu tenho imagem aqui? Eu? Beijinho no ombro eu vi você cantando. Não, eu não gosto. Não, então põe aí. Vamos provar. Vai contra os meus princípios. Fica aí, ó. Desejo a todas inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente é só tiro, conchada e bomba. Aqui, dois papos não se cria e não faz história. Acredita em Deus. Passo ele de escudo. Late mais alto. Isso daqui eu não te escuto. Tu camarote quase. Tá te ver, te ver. Tá rachando a cara. Tá querendo parecer. Não sou covarde. Já estou pronta pro combate. E calma. E deixa de recalque. O meu sensor de periguete explodiu. Pega sua inveja e vai. Vai, Corinthians. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão. Beijinho no ombro só quem fecha com bonde. Beijinho no ombro pra quem tem disposição. Tchau, tchau. Canta bem. Só você pra me fazer. Agora, tirando um recalcado ou outro que te persegue, você tem fã também, não tem? Tenho, graças a Deus. Você tem bastante fã, né? Ainda bem, eles me defendem. Você acha que os seus fãs vão gostar de ver você cantando fã? Não. Não? Você quer uma aguinha? Não tem. Não tem. Que pena. Agora, você tem fã que até desenha pra vocês. Já viu? Já recebeu desenho de fã? Já recebi uma pintura bonita de um fã. A gente tem um desenho de um fã que viu aqui? Tá lindo esse desenho aqui, ó. Que Raquel Xerazade, ele estava olhando. E foi aqui, foi nesse seu ângulo que ele te copiou, ó. Por isso que ficou desse jeito. Ele tá aqui, né? Esse é o desenho. Meio bochechudinho. É. Tá badendo. Ele te pegou nesse ângulo aí, por isso que ele... Que estúdio. Ele pegou nesse ângulo, mas ficou gozinho, não ficou? Ficou parecida, né? Agora... Muito botox, né? Pouquinho. Você chegou a ser repórter de rua também, né? Hoje você é âncora. E que tipo de matéria você cobria? Tudo. Tudo, tudo? É. A gente... A gente lá na Paraíba, a gente cobria de tudo. Saía da favela, do tiroteio, ia para o Tribunal Regional Eleitoral. Você já cobriu tiroteio? Já. Minha primeira matéria foi minha prova de fogo, foi um tiroteio numa favela. Na favela lá em Vão Pessoa. Qual que é a sensação de estar no meio de um tiroteio numa... Porque você não é da polícia. Quero sair daqui. Só isso. Você não está armada? Você não está... Você estava com colete? Nada. De repente começou o tiroteio e eu estava no meio, né? Eu conheço uma amiga nossa, a Nádia Haddad, e tomou um tiro cobrindo matéria. Não, isso nunca aconteceu comigo, não. Mas, ah, deu medo, assim. Imagino. Agora, você da Paraíba, aliás, o tema... Você tenta controlar bem o sotaque na televisão ou não? Quando eu comecei a fazer TV, a primeira coisa que me disseram é o seguinte. Quem tem que chamar a atenção é a notícia. Não é teu cabelo, não é tua maquiagem, não é tua roupa, nem o brinco que você usa. E nem a forma como você fala. Então, você tem que falar de uma maneira, de uma forma neutra. Então, eu sempre busquei neutralizar o sotaque. Desde a Paraíba, já. Mas, no bastidor, você se solta. Ah, não, normal. 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 Você que eu gostaria de... Normal. 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 Você queria falar comigo só com sotaque daqui pra frente agora? Só com sotaque? É. Pode ser. Tá legal. Tá. É. Vou caprichar. Eu queria aproveitar. Você conhece a Ruth Xerazade? Ah, eu já ouvi falar, né? Já ouvi falar? Já ouvi falar. É um... Algum facebookero fez a Ruth Xerazade, que era uma... Dizem que é uma irmãzinha boa da Raquel Xerazade. Eu sou tão malvada, né? Pois é. Tem alguma coisa dela aí? Cadê? Tem uma coisa errada nos rolezinhos. É não me convidarem. Adoro. Você fica... Você fica de saco cheio disso ou não? Olha, eu nem... Eu não... Eu tomei conhecimento por um dos meus seguidores, mas eu não... Você tem mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Tá bom. Eu nem achei engraçado. Se fosse engraçado, né? Agora, sempre me fazem uma pergunta. Então, eu tenho a liberdade de fazer ela pra você. Sempre chegam pra mim e perguntam, Daniel, qual que é o limite do humor? Eu tô de saco cheio dessa pergunta. Mas eu quero te perguntar, qual é o limite do jornalismo? Existe? Eu acho que o limite do jornalismo tem que ser a verdade. Buscar a verdade, doa quem doer. Esse é o limite. A verdade. Agora, pra gente tirar a zica do funk que a gente fez você cantar à força, você não podia cantar uma música com o traje pra gente? Dá. Dá. Eu desafio bastante. Qual você quer cantar? Do traje? É. Olha, tinha uma música do traje quando eu era adolescente. E... Eu tô vendo que é uma história bem animada, porque você tem boas lembranças dela. Não, mas eu e umas amigas, a gente tentava fazer shows, assim, do traje, imitar o Roger e tal. E um dia a gente tava no clube e a gente subiu em umas coisas assim, tinha umas muretas, assim, uma muretinha, assim, de congretas. A gente começou a cantar e tal. E quando a gente tava bem animada, chegaram os seguranças lá do clube. Desce daí, não sei o quê. Era um negócio de força lá, uma casa de força. E a gente ia... Ia ser um choque. Você era... Você era... Você era saidinha quando era... Não, não, não. Não, não? Não. É que eu queria ser roqueira. Você queria ser roqueira? Eu queria ter o cabelo do Bruce Dickinson. Eles também queriam ser roqueiro. E a voz do Bruce Dickinson. Eles são. São? Super roqueiros. Mas você era cabeludo, você tinha o visual metaleira? Não, não. Eu era completamente o oposto desse... Desse rótulo, né? Eu era aquela menina quietinha, caladinha, não falava nada. E você guardava o rock'n'roll dentro de si? Ah, sim. Sempre? Sempre? Sempre. E você podia dividir agora um pouquinho do rock'n'roll com a gente? Sim. É, não tenho a voz do Roger, né? Mas... Eu acho que todo mundo queria ver a Raquel Xerazade cantar. Não queria? Sim. Olha, tá todo mundo pedindo, não tá? Sim. Vocês vão se arrepender. Eu não sou afinada, não. Que música você quer cantar? Ah, nós vamos invadir essa praia. Vocês sabem tocar essa? Eu lembro a letra. Vai lá. Raquel Xerazade invadiu da praia. Aqui no morro dá pra ver tão legal. O que acontece ainda é o seu litoral. Nós gostamos do bem, nós queremos ser mais. Do alto da cidade até a verão de cais. Mas se o ombro desgando, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme. Precisando a gente se espreme. Trazendo a farofa e a galinha. Levando também a vitrolinha. Separa o lugar nessa areia. Nós vamos chacoalhar a sua beia. Mistura a sua laia. O pódio da raia. Sai da tocaia. Pula na baia. Nós vamos invadir essa praia. Mistura a sua laia. O pódio da raia. Sai da tocaia. Pula na baia. Agora. Nós vamos invadir essa praia. Nós vamos invadir. Valeu, obrigado. Quando é que eu poderia imaginar que eu ia tocar com... Não, não tem água. Muito obrigado. Voltamos mais rápido. Ainda hoje no The Noite, teremos um sacrifício humano ao vivo no panto. Você não vai dormir antes disso. E aí depois.